Boa tarde, meus amigos! Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. O jogo de hoje acontece em um dos campos mais conhecidos das ilhas britânicas. O estádio de Ibrox. O treinador optou por um 4-5-1. Ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? Um 4-5-1 pode ser com um volante, uma linha de quatro em um atacante. Você pode ter dois volantes, três meias e o atacante. E às vezes pode até parecer um 4-3-3. Com os pontas mais recuados, os meias externos, os wingers, o nome que você quiser dar. Mas com a bola eles se transformam praticamente em dois pontas mais o centroavante. Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica para saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo ou mais ofensivo ou mais criativo. Rola a bola no gramado. Gerson. Gerson. Segura o goleiro. Gerson. Gabriel. Vem a batida. Saiu ali na lateral. Chegou bem. Recuperou a bola. Olha a batida. De longe. Defesa fantástica. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Subiu alto e tocou de cabeça. Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Vitinho. 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 Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás Saiu a bola Gabriel O cara está dentro da área Cheio de opção de passe E resolve ficar segurando a bola Era hora de ser menos faminha Sei lá As pontas parecem ser a grande jogada Até aqui Nem sempre é o melhor caminho Às vezes é só mais longo E continua difícil Mas do jeito que está o jogo hoje As duas linhas muito próximas Muito compactadas Sem espaço entre elas O jeito é mesmo abrir o jogo Para ver se acontece alguma coisa Olha aí O Flamengo O Flamengo mexeu no placar Um a zero A vantagem está aos pés Mas não pode bobear Tem muito jogo pela frente El Gaze Meu Deus Os dois times estão apanhando da bola Chutão para frente Luiz 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 Chutou Gol Opa Que beleza Um gol atrás do outro É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo o gol O time fica em uma posição muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Pois é Preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você Ele tira a bola de qualquer maneira dali Terrascaeta Rafinha A batida Rafinha É um jogador que está com o faro de gol sempre em dia Se der a oportunidade ele vai lá e bate Chegou na marcação e recuperou a bola E o juiz apitou em falta marcada Aí está o cartão amarelo E foi merecido O jogador está caído E gera uma preocupação geral Dentro do campo Estou tentando entender O que ele quis fazer Com essa falta aí É melhor não querer entender não Não tem o menor caminho Vai tentar chegar a linha de fundo Gabriel Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Esse é um cara que bate de longe E sabe arriscar um chute de fora da área Se derem espaço Se derem mole com ele Ele vai mandar para o gol mesmo Foi falta Nenhuma dúvida Bela dividida Se saiu bem na disputa Conduziu a bola em direção ao gol Ele prefere recuar a bola Conseguiu tirar a bola dali Ele continua com a bola Apesar da marcação Fim do primeiro tempo Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu E de lado a lado Que saiam mais gols E que continue Todo mundo jogando essa bola Para ninguém sair da sala Para ver um belo jogo como esse A vantagem é de quem tem 2x0 No primeiro tempo Opa! O segundo tempo já está rolando Me pareceu falta ali O juiz marcou Cartão amarelo As faltas estão ficando Cada vez mais duras Vai acabar arrumando para a cabeça Para o time dele Para o placar do adversário Como é que faz uma falta Completamente sem necessidade Recebeu o passe Foi para a disputa no mano a mano Mas perdeu a bola Não tinha espaço Com tanta gente dentro da área Estava na cara que ia ser difícil Se é alguma coisa boa nesse lance Gabriel Metida de bola ali para o companheiro Lá vem o time para o ataque Agora é a vez de Gabriel Gabriel Uma chegada bem mais forte Falta marcada Chegou junto E conseguiu roubar a bola Fez falta sim Está em boa posição Mandou dali mesmo Ganhou por cima De cabeça Foi uma boa chance Quase saiu o gol Faltou um pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Desarmou o adversário E saiu com ela Está armado o contra-ataque Meteu a bola para frente Que foguete Que foguete Jogou Gol A goleada só aumenta Que fase Com três gols na frente Já dá para comemorar Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-bolto perfeito Um belo gol Agora no placar Três a zero Chegou junto Desarmou o adversário Partiu pela direita Pitinho Ele avança Ninguém segura Jogou a bola lá para frente E ele recebe em boa posição na ponta O juiz está marcando a falta Parece que ele está louquinho para receber um cartão É o último aviso do juiz Eu falei para se não apertar esse botão Para não dar tanto carrinho Uma hora ia acontecer isso O resultado Já viu né Ele fez a falta O juiz está certo Exagerou na força Em bola do goleirão E ele recebe em boa posição na ponta Ele vai bater o lateral Carrinho limpo na bola Para mim a falta foi bem clara Saltou e tocou de cabeça Péssima finalização Perdeu a oportunidade Eu quero só ver a entrevista dele Explicando como é que ele perdeu o gol Aliás pensando bem Não quero ver não Vitinho Vem com tudo pela direita E eles ligaram o contra-ataque Arremesso lateral Chegou bem Recuperou a bola Vitinho Partiu para frente Pela ponta direita Meteu um bico nela Lá para frente Vem a batida E é gol Que golaço Isso já não é mais goleado É um massacre É outra lição de contra-golve Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo gol O ataque está simplesmente avassalador hoje A falta está marcada Não sei se ele esqueceu que já tinha cartão amarelo Depois desta falta será expulso Ele pode até tentar conversar ali com o juizão Aquela coisa toda Mas convenceu uma outra história O Flamengo ficou com 10 Agora depois daquela expulsão Aí ele pensou Vou botar o cara para correr E o time retoma a posse de bola rapidinho E a bola chegou nele Opa! Que beleza! Esse é um tiro direto É sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol Lá vem a batida Uma bomba! Acabou o jogo O Flamengo passeou em campo hoje O time nem tomou conhecimento do adversário Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O futebol, Milton Como a vida é simples A gente que adora complicar Quem jogou mais bola ganhou Ponto final Pronto, falei Chegamos ao fim da nossa transmissão Evidentemente Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting Que esteve conosco mais uma vez Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal